Opa galera, beleza? Aqui se falando é o Lene E bum, galera, seja muito mais que bem-vindos a mais um vídeo de On Punch Man The Stine E bum, galera, como você pode ver pelo título, pela thumb, por tudo aí, rapaziada É o seguinte, mano, hoje nós estamos aqui para estar mostrando todas as melhores classes do On Punch Man The Stine aqui pra vocês, fechou? E pra me acompanhar aqui hoje, eu tô com o mano Victão, fala Victão Fala aí, mano Lene, como é que você tá, cara? Mano, eu tô ótimo, meu querido, mas é o seguinte Nem me chama mais, né? Hum? Oi? Nem me chama mais, né? Não te chamo o quê? Sai dessa, hoje você participou do último outro vídeo lá que você gravou comigo ainda Oxi, não te chamo mais, ai esse cara, mano Faz dois anos já, velho Aham, beleza É porque você tá muito sentindo saudade aí Mas beleza, rapaziada, é o seguinte, mano Hoje nós estamos aqui para estar mostrando pra vocês aqui as melhores classes do On Punch Man The Stine, fechou, mano? E é o seguinte, eu ouvi, então, mano, que classe que você tá aí? É a ninja, tchau A ninja? Não, não, eita preola, que que é isso aí, mano? Que que é isso? Que que ela tá usando? Meu o quê? É o primeiro ataque dela, só tem um de Cold War e eu consigo ir embora, tchau Mas ela não acaba a estamina, não? Acaba, só que é 30 minha estamina e eu tenho 2050 Nossa, mano, caraca, então, nossa, mano, é muito apelão Inclusive, mano, Victor, pelo que eu tinha falado com o pessoal aqui, velho A classe ninja é uma das mais fortes, sabia? Sério? Aham, ela é uma das minhas fortes junto com a Dark Esper A Esper, que é muito boa E a ninja, mano, que são, na minha opinião, as melhores Também tem outras classes novas aí que eu quero tentar mostrar aqui pra vocês, mano Se caso vim aqui certinho Mas vem cá, Victor, desce aí, mano, desce aí, desce aí, desce aí, desce aí Cadê você? Opa, opa O uso de super-herói Então, mano, é aí que tá, você faz tudo isso aí, tudo estilo rosão, mas beleza Basicamente, Victor, você tem todos os ataques aí dela ou não? Não Falta um level pra eu conseguir o terceiro ataque Ah, então vem cá, vem cá, vem cá, ó Pega a missãozinha aqui do, desse bichão aqui, ó Pega a missãozinha do, 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 do chefão aqui de todo mundo aqui, ó Deixa eu acabar com esse bichão aqui rapidão Aí eu mato ele, se dá um pouquinho de dano aí eu já mato ele, fechou? Acabou com ele rapidão pra mostrar pra pessoal aqui, mano Os ataques da ninja, velho Que no caso é uma, uma das melhores classes Então vale muito a pena mostrar pra pessoal Acho que o pessoal vai gostar bastante Vai lá, vai lá, vai lá Dá bastante dano nele aí, velho Você já consegue acabar com ele com uma facilidade boa ou não? Não Demora um pouquinho? Demora Eu acho que eu dou, ah não, até que é rapidão, mano Enquanto isso, mano, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, velho A Esper, velho Que no caso, rapaziada, a Esper, mano, também Na minha opinião, é uma das melhores classes pra começar Por quê? É o seguinte, rapaziada No início já, mano, que no caso é o primeiro ataque, mano Você já consegue meio que voar, mano Que apertando a letra Q Você já consegue voar, tá ligado? Então tipo assim, isso é uma coisa muito boa, rapaziada Por quê, mano? Aqui, velho, no jogo, rapaz Meio que vocês conseguem acabar com os bosses muito mais fácil quando vocês voam Porque olha aqui, ó Se eu chegar aqui em cima do boss, ó E meio que ficar aqui assim Opa, vem cá, vem cá, vem cá Meio que ficar dando esse ataque nele aqui, ó Olha aqui, ó Meio que ele vai ficar meio que perdido Não consegue te atacar, tá ligado? Ele não consegue te acertar nenhum dano Então tipo assim É muito apelão a da Esper E a Dark Esper, no caso, né, mano? Que a Dark Esper aqui é a classe mais rara que tem Inclusive nem eu mesmo consegui pegar ela, mano Deixa eu ver quanto que eu tô aqui, mano Eu tô com 27 chances Tô com 27 chances aqui, mano Então vamos guardar essas 27 chances aqui pra mostrar os outros ataques, velho E aí, então, já deu bastante dano aí no bicho Como é que é? Já dei quase metade de dano Eu acho que já consegui acabar Ó, se eu dou aqui nelecinho Eu acho que já vai morrer, mano Acabou, opa, vem cá, vem cá, vem cá Ai, ó Eu vi que pegou a missão ou não? Ai, consegui, consegui, consegui E o pó ou não? O pé, o pé, o pé Beleza, então, vem cá Vamo lá, moça Vem cá Dá um ataque em mim aí Tenta mostrar o pessoal Não, antes Não é só você que voa Tchau Oxi Não, mas eu vou muito mais rápido Olha isso aqui Mas eu... Olha isso, eu vou muito mais rápido Eu acho que eu já tô Eu vou também Eu acho que eu vou dar um ataque em você ainda Eu acho que pega em você ainda Quer ver, ó Ei Ó, ó Fica tentando voar Vou em linha reta, vou em linha reta Vou em linha reta rapidão Não, vou em linha reta Linha reta Você consegue, não? Não dá, não dá Calma aí, se eu fazer isso aqui, ó Calma aí Para de vá pro segundo rapidão Calma aí, para, para, para Para rapidão Eu acho que você tem que mirar que boa Mirar que assim, ó Pegou? Pegou Então, viu? Eu consegui te acertar, você viu? Que louco É muito louco isso, é muito louco Ah, mano A Dark S, pera, meu filhão É uma das melhores classes pra começar Eita, pelo bug aqui, beleza É uma das melhores classes pra começar, mano Porque consegue voar Consegue dar ataque no ar É muito boa, na moral Pra começar É, sei lá, mano Mas beleza, mano Vem cá, vem cá Mostra pro pessoal aqui o ataque da ninja, mano Qualquer coisa eu pego ele também aqui Pra tentar mostrar também Cadê você? Ah, esse aí? Ah, que louco, mano Tem um shuriken E tem esse bagulho aqui Ah, que legal, legal, legal Calma aí, desista pegar algum ataque Vem cá, vem cá, vem cá Opa, veio o quê? Veio o White Dog, mano White Dog e qualquer classe mesmo Não é a que eu tô pensando Não, não, é uma porcaria Essa aqui é uma porcaria Uma porcaria Cadê, mano? E também é uma classe que eu gostei bastante, rapaziada Foi a do Superman, velho Que é sério Que era uma classe que eu peguei aquela agora, mano É sério Na minha opinião Ela é uma das classes mais apeloras Que é a do... É a do... Do carequinha É a do... Saitama Saitama, é a do carequinha Mas beleza, olha isso aqui, mano Olha que apelão, mano Ela dá esse ataque Olha isso, mano Acaba com os bichos muito rápido Olha isso aqui Olha isso, mano Acaba com literalmente todo mundo, velho Você viu isso? Eu vi Então, mano Ela é muito apelona E já carregou rapidão, ó Já carregou de novo aqui Eu sou o senhor Esse é o primeiro ataque dela? Olha isso Tem mais ataques ainda Não, mas esse é o primeiro? Não, esse aqui é o terceiro Não, o quarto ataque E, ó, o terceiro No caso é esse aqui, ó O terceiro é esse aqui, ó Tu Olha isso Essa senhora até eu morri Pois é, muito louco, mano Ele também é muito louco O Duany Punch, mano Olha isso, ó Olha isso, dá um pulão Também tem esse ataque, ó O cara dá um socão muito louco, mano O F dá um socão muito louco E o X dá meio que uma super habilidade Que fica mais forte ainda, mano Que no caso é uma transformação aqui, ó Parece muito louco Eu acho que todo o personagem Tem uma transformação, velho O G, aqui no caso Tá ligado? Todo o personagem tem uma transformação aqui É muito legal, velho Muito legal mesmo Também tem mais aqui, mano Eu tô com uma aura branca Que da hora Uhum, eu tô com uma aura branca Atrás de mim, mano Mas eu quero pegar aqui Ah, ninja, mano Pra mostrar pra pessoal O hot dog eu já peguei Uma coisa Uma coisa que eu acabei de perceber Ô, Lenny Tu voa mais rápido Porque esse ataque Ele meio que pega o impulso Antes de pular, tá ligado? Então, por isso que eu Levo uma quedinha Depois que eu começo Olha aqui que eu peguei Olha aqui que eu peguei Você viu? Não Tô caindo, ninja também Aqui, olha aqui Tu pegou? Aham Chegou da hora Então, eu acho que eu dou mais Impulsão que você Não dou, não? Olha isso Cadê tu? Então, eu tô lá em cima já Por isso que eu falei Meu Deus, agora que eu vi Então, eu dou mais Impulsão que tu, não dou, não? Tô chegando Você tá de Esper? Você é de Esper? Não Poxa, tá, né? Desce aí, desce aí, desce aí Beleza Aqui, ó A ninja, mano Também tem um ataque Muito apelão, velho Olha aqui Olha aqui A G também é uma transformação Tu não lembra? Olha isso, olha isso Que louco Louco Olha isso Parece a cana Transformação do Raikara Eita, preula Que que eu fiz? Matou Que louco, mano O F faz o quê? Olha o F, que louco Isso é o F Aham, meu F faz tipo Um bagulho muito louco Mano, o cara É Rank S Que tá tentando acabar comigo, mano Vou acabar com a cara aqui, então A ninja é muito apelona, velho Na moral Ela é muito apelona Muita mesmo Olha isso Rápido pra tacete Aham, ela é muito rápida Olha isso, olha isso Mano, ficou muito rapidão Olha isso Opa, vem cá, vem cá, vem cá, moço Eu dou um ataque aqui nele sim Beleza Vem cá Ela também é o F, né, mano Que carro aqui é o F, o F Vem cá, vem cá, vem cá Se eu ver o cara aqui, mano Um F no meio, mano Eu acho que ele fica até travado, velho Olha aqui, ó Fica meio que travado um cara Olha isso Eu travo ele também, ó Fica muito louco, velho Muito louco Que isso Pois é, mano E o cara que tá Tinha um PVP legal E olha que ele é rank SS, mano Ele é rank S++, quer dizer, no caso Ele é bem forte, mano Bem forte mesmo E na moral A classe ninja Ela é uma das mais fortes que tem, mano Junto com a Dark Esper Ela é uma das mais fortes A Dark Esper, no caso ali, mano É a mesma coisa que a Esper Só que é toda pretona E é muito forte, velho Eu acho que ele é mais forte ainda Olha isso aqui Vem cá, vem cá, vem cá, Ravinal Vem cá nos bosses aqui Vem cá, cadê você? Aqui, aqui, aqui Vem cá Olha isso aqui, mano Vou te mostrar aqui, ó Você tá vendo que vai ter um monte de bichinho aqui Vem cá Chega mais Olha isso, tá vendo que tem um monte aqui Fica meio que afastado um pouquinho Fica meio que afastado Ficou? Boa Olha aqui, ó Olha isso Eu vi esse ataque Eita, pegam Quase pegou em mim Pois é, você viu isso? Ó, um cara sobreviveu ainda aqui, ó One Punch, você viu isso, mano? Que louco? E o Czão aqui, ó Olha aqui, ó Olha aqui, ó O C Olha isso Tu Você viu isso? Muito louco Muito louco, mano A ninja é uma classe muito louca também Pô, dá tua conta Me dá tua conta Ela é muito da hora, é muito da hora Mano, a única coisa que eu não gostei muito desse jogo, velho É que os ataques meio zoados, ó Meio difícil de acertar, tá ligado? Os ataques meio difícil de acertar, mano Tipo assim, na mão Eu acho que eu deveria arrumar isso Olha aqui, mano O Fzão aqui, ó Opa, você sabe que eu mato o boss com um ataque só, com um F? Acho que sim Vamos ver aqui, ó Nossa, mata ele muito fácil Nossa, mata ele muito fácil Nossa, pegou um bicho que também tava na frente Nossa, mano É muito bom, velho Dá vários ataques assim pro lado É muito rica, muito rica Caraca A ninja é uma das melhores classes Eu acho que eu não vou conseguir pegar a Dark Asper aqui, mano Mas quem sabe em um próximo vídeo, né rapaziada? Mas é o seguinte, mano O vídeo foi aqui Se você gostou, deixa o seu like, mano Um beijão Valeu Falou E putz Já ponho seu like, hein Pum Tchau 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 Tchau